Meus amores, bom dia pra vocês hoje. Vou fazer essa receita da casa da minha irmã. Eu vou fazer um bolinho. Tô falando bom dia, mas já é a tarde. Então, já fiz o almoço, já dei o almoço nela, já dei banho nela, já limpei o quarto, já lavei o banheiro, lavei as toalhas de prato, botei... ou lavei roupa, né? Botei lá pra casa. E agora, vou fazer um bolinho pro café da tarde, mas vou gravar essa receita pra vocês. Vamos embora na receita, sem muito trelelê, né, meus amor? Meus amor, na forma... Então, meus amor, a gente vai custar achar os ingredientes aqui, mas a gente vai achar. Eu coloquei no liquidificador três ovos. Vou fazer um bolo bem rápido aqui, simples, rapidinho. Vou colocar... Dois copos americanos. O outro, você não precisa nem botar muito cheio pra não ficar muito doce, tá, gente? De açúcar. Deixa eu cortar aqui. Pera aí, que aqui a gente tá procurando as coisas, achando tudo na hora. Vamos fazer um bolo bem rápido. Então, vai ser o bolo de líquido de picador. Vou colocar aqui três copos de farinha de trigo. Dois... Ela tá querendo comer um bolinho. Nós vamos fazer um bolinho aqui, rápido e gostoso. Agora eu vou pegar 300 ml de leite. Vou medir aqui também. E o tônio já tá untando a forma e farinhando, gente. Ó, 300 ml. Aqui tem uns 200. Vou botar... Você pode medir aí um copo e meio, tá? De leite, ó. E vamos bater. Ó, eu dei uma batidinha de leve e vou colocar duas colheres de margarina aí dentro, gente. Duas colheres de sopa. Isso, eu tiro o bolo. Não precisa ser muito cheia não, tá, gente? Pronto. Duas colheres de sopa de margarina. Aí você tapa de novo. Aí você já tira aqui do lado o trigo, que sempre fica na lateral do liquidificador. Agora nós vamos bater mais ou menos por dois minutos. Por dois minutinhos. Ó. Depois de batido, o fermento em pó, a tampinha serve como uma colher de sopa. Você vai colocar uma colher de sopa de fermento e pó. E vai dar mais uma batidinha de leve. Forma untada e enfarinhada, que o Tony já untou e já enfarinhou. Pronto. Vamos levar nosso bolo pra forma. Vamos levar pra forma. E vamos levar pro forno. Olha que prático isso. Sem trabalho, sem sujação de batedeira. Muito melhor você limpar um liquidificador do que você lavou a batedeira. Que tem o garfo, tem a bacia. Que você só vai lavar o copo do liquidificador. E vai fazer um bolo espetacular. Vou levar pro forno, que já tá pré-aquecido. E daqui a pouco a gente vem ver como que vai ficar nosso bolo. Tá prontinho o nosso bolo. Delicioso, fofinho, uma delícia. Pronto, meus amores. Só vou deixar pra cortar o bolo. Quer dizer, eu não vou cortar. Porque logo vem uma família aqui que são amigos da minha irmã daqui. Vai visitar ela e ela vai servir esse bolo pro pessoal logo. Mas o bolo ficou fofinho. Ficou lindo, né, meus amores? Pra vocês fazerem aí um bolinho rápido, delicioso, fofinho, maravilhoso. Agora eu vou lá no quarto despedida da minha irmã. Já tá tudo arrumado. Tudo arrumadinho. Marilsa também já foi, passou as roupas, já arrumou. Tudo direitinho. Agora eu vou lá no quarto despedida da minha irmã. Mas amanhã nós vamos gravar um vídeo tão bom pra vocês. Um vlog pra vocês. Um vlog no quarto que nós vamos gravar. E vocês vão adorar o vídeo. Ela tomou um lanchinho agora. As coisas dela é tudo natural. Então ela tomou um chazinho e comeu um torradinho. Esse negócio de torrada. Torrada não me enche. Eu gosto mais de uma batata doce. Um negócio assim. Mas ela tomou uma torradinha, tomou um chá. E agora eu vou me despedir dela pra gente ir. Mas amanhã a gente tá aqui de volta, meus amores. Tá bom? Então, meus amores. Ela tá aqui escovando o dente. Ela já comeu a torradinha. Agora tá fazendo higiene bucal pra poder deitar de novo. Aí eu vou ajudar. Ela deitar aqui e agora a gente vai pra casa. Eu trouxe até esse robô meu aí que facilitou com o botão. É de cetim. É fresquinho pra ela. Ela só tinha um. Ela só tinha um e eu trouxe esse aí. Aí ela vai usar esse aí. Que às vezes... Se a gente precisar de alguma coisa... Esse negócio de ser mimada não dá certo não, gente. Esse negócio de comidinha na hora. Gente, tá tão mimada. É escolher cardápio. O que você quer. Ela tá pensando que tá no restaurante de Alacarte. Mas tá. Todo dia um cardápio diferente. Gente, e hoje eu não gravei na hora do almoço. Mas a comida tava uma delícia. Eu fiz arroz, feijão. Ela comprou um fígado de boi fresquinho, macinho. Eu fiz acebolado. E espaguete de cenoura. E berinjela, gente. A comida tava uma já. Não precisava nem de arroz. Sabe o que ela falou comigo? Eu vou te expulsar daqui que você vai acabar me engordando. Porque eu tô com começão danada. Eu comia da... Mas ela falou uma coisa que é certa. Comer na hora certa. Quer dizer, eu almocei. Isso eu falei. Lanchei agora. Não vou jantar. E igual ela falou. O bolo que ela fez. Eu vou... Um casal de amigo vem. Aí o que eu faço? Eu como uma fatia e tomo um chá. E outra coisa. Ela tá falando comigo aqui assim. Falando. Vou parar de almoçar. Eu falei com ela. Não para não. Que dá um distúrbio na saúde nossa. Pressão. Tudo depende. Eu não sabia que pressão... Foi a melhor coisa. Foi a minha irmã ter vindo. Pressão. Eu achei que eu fosse até... Eu achei que eu fosse dar conta. Eu sei lá. Não vou sair. Eu mesmo faço. Depois que levei uma do médico e de todo mundo. Aí você apareceu aqui. Já veio... Cadê? O que tem para fazer? É. Aí já foi logo para a cozinha fazer comida. É. Aí, né? E outra coisa. Ela estava falando o negócio da comida. Ela falou assim. Vou parar de comer. Eu falei. Não pode. Porque fez cirurgia. E outra coisa. Eu falei com ela. Você tem que alimentar bem assim mesmo. É normal você almoçar direito. Porque ela não come muito arroz. Então a comida é mais composto. Não. O arroz eu como muito arroz, sim. Mas eu não gosto. Não, mas eu tenho mania de arroz. Ah, é? Mas aí, quando tem essas coisas que você fez, eu ponho menos. É, e que eu estou botando. Você é teu prato? Quando o espaguete que ela fez de cenoura. Aí antes de ontem foi abobrinha. E sabe o que eu fiz? Hoje foi cenoura e berinjela. E sempre duas verduras, duas legumes. Hoje foi berinjela. E mais o suco de couve. E mais o suco de melancia natural também. Ah, então. Ela está falando que desse jeito vai engordar. Não engorda, não. Me importa. Não engorda. Ela tem que evitar a janta que eu penso. Mas de todo jeito ela sabe fazer a dieta dela. E eu faço na minha do meu jeito. Tá dando certo. Eu queria passar para ela. Essa receita. Vamos ver se ela sai. Essa receita. Essa dieta que você faz. É o que você faz para tu? Ué, minha dieta é essa. Eu cortei o jantar. Mas eu tenho que almoçar bem. Eu tenho que comer a verdura. Eu tenho que comer tudo direitinho o almoço. E o cardiologista falou para mim. Café da manhã. Almoço. Suco de couve. Suco de frango. Almoço. Almoço com suco. Com suco de frango. Aí lanche. Alguma coisa tem que ser cortada. Está ficando puxada. Eu falei para ela. Eu acho que o lanche da tarde. Pode deixar o lanche da tarde de fora. E fazer um lanche à noite. No lugar do jantar. E pode também. É necessário esse lanche da tarde. Eu estava pensando também, meus amores. Se ela atrasasse o almoço. Porque eu tenho mania disso. Eu cortei a janta. Mas também eu almoço mais tarde. Eu almoço no meio do dia. Assim que eu acordo. Eu não consigo comer. Depois eu vou lanchar. E depois eu almoço no meio do dia. E depois eu pego. Faço um lanchinho à noite. E pronto. Eu vou dormir. Mas eu costumo compensar também. Tipo assim. Igual hoje. Hoje eu achei que eu exagerei. Amanhã eu já manero. O carinho está imenso. Minha família. Eu sou a enfermeira da família. É verdade. Vou enfermeira. Depois ela vai falar a respeito. Nós estávamos conversando a respeito. De cuidar de pessoas. E o que é preciso para cuidar de alguém. Gente do céu. A gente toda lá. Aí vai ver para o outro carro. Beijo, meus amor.